Música Atividade de consolidação do Partido SINRT Há lá o dia domingo, semana finales E a ocasião de nós, o Partido SINRT Simo militante balanço do Partido SELU Nébê afiliado do SINRT Afiliante Zulio Martins O código Tamasai Hateten Sirafiliaba Partido SINRT Tambahakarakapoyus Sanang Gusmang Hodekarfaliukun Ihatinan Uen Música Ami apira dulu Hodeapoyan mau sanana Hodeapoyus Sanerti Hodeapuras disuruhi Supi nama saya Nama durati tidak barang Aku kata lo, sehari-hari-hari Suku, sehari-hari-hari Tidak ada 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 O secretário-geral do Partido SNRT, o vice-presidente do Partido SNRT, agradeço a filiante Cira, também a filia da SNRT, também a filiante Cira, também a filia do Returnal, também a filia da Naposco, agradeço a filia da SNRT, est backedarece a filião da SNRT e a filia da SNRT, agradeço a filia da SNRT, Nós votamos. 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 Nós votamos.